E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day Galera, mais um vídeo de dica, mais um vídeo top aqui pro canal Pra poder ajudar vocês aí, tudo que eu tô aprendendo aqui, eu tô ajudando vocês Quero agradecer meu camarada Everton e Isaac aí, tamo sempre trocando ideia aí Tamo junto aí, mais uma dica pra vocês aí, tá galera? Essa dica aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui meu inventário aqui Olha como é que eu tô boladão aqui, ó Deixa eu deletar essa paradinha aqui, beleza? Vamos botar um dirigir aqui, logo aqui Antes da gente começar nossa brincadeira aqui, galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês Se inscreve no canal e marca aquele sininho, beleza? O like é muito importante, galera, então ajuda Se o YouTube retirou seu like, você vai lá e coloca de novo, fica brigando com o YouTube lá, beleza? Então galera, a estratégia é a seguinte É, cara, tá bugado aqui, a parada aqui? Que isso? Bugou aqui, ó, deixa eu clicar aqui Deu uma bugada aqui, hein, galera? Deu uma bugada aqui Vamos botar uma entrada de novo aqui, ó Ah, será que é o meu controle? Ih, a bagulha bugou do geral aqui Ah, agora voltou normal, acho que era meu controle aqui Que tava meio zoado Deixa eu tirar ele aqui, ó Deixa eu botar agora, agora foi, tá? Era o controle aqui, zoadão, ó Tava zoado aqui Então galera, é o seguinte Nós vamos invadir essa base aqui A estratégia é... Você subir o... A habilidade Mais rápido possível Nas invasões Então você vai invadir a casa dos boots que tem no mapa, tá? São quatro casas Se você não tem moto, você invade as três, tá? Vamos ler aqui primeiro aqui a habilidade Mestre da camuflagem Outro sobrevivente tem menos chance de descobrir a sua base Entendeu? Você pode esconder a sua base, ó Cautela Você faz menos barulho Ao quebrar paredes e móveis Na base dos outros sobreviventes Isso aqui é um baúzão Cem anos de perdão Os invasores tem mais chance De mostrar uma base Com muitos espólios Pô, cem anos de perdão? É, é, Cine Silenciador Você faz Menos barulho Matando os inimigos Ataques das bases de sobrevivente Aqui, ó Amigo pra cachorro Mais chance de achar Um filhote É, moleque Essa daqui é que eu quero essa E aqui, ó Comerciante Você consegue desconto impressionante Do vendedor Então, galera Essa daqui é a estratégia Que vamos colocar aqui Vamos entrar aqui Eu vou estar mostrando pra vocês Eu estive estudando aqui Junto com meus camaradas lá Por que, galera? Não vale a pena você quebrar A parede de nível Dois e três, tá, galera? Que vocês tem que mudar uma machadinha Então, vamos quebrar aqui A de nível um Entendeu? Vocês vão vendo aí O que o tubarão vai fazer aí, ó A de nível um Pra poder ficar top mesmo Quer ver? Chegamos aqui, ó Show de bola Boladão Vamos lá, galera Vamos lá, ó Isso aqui, ó Não dá pra quebrar Tá vendo aí, ó Aqui, ó Requer, ó Requer aquela explosiva Então, beleza Vamos fazer o seguinte aqui, ó Já vamos preparar um machadinho aqui, tá, galera? Vamos preparar um machadinho aqui E aqui, ó Tá vendo esses espinhos aí, galera? Esses espinhos aqui Vocês conseguem Opa Vocês conseguem quebrar, ó Quebra essa parede aqui, ó Repara ali que eu tô com 0%, tá, galera? Tô com 0%, já subi pra 1% Beleza Show de bola Opa Beleza Show Já quebrou aqui o machadinho aqui, tá, galera? Já quebrou o machadinho Quem já quebrou Esses baús aqui Vai sofrer um pouco Igual o tubarão, tá, galera? Porque eu já quebrei os baúzinhos ali Mas tem gente que não quebrou ainda, tá? Ó Repara aí, galera, ó Estamos com 3% Toda vez que você vem aqui Ele quebra Não tem jeito, tá, galera? Não tem jeito Vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos guardar Vamos guardar essa remadeira aqui, ó Que a gente já pega Já faz um montão de Montão de machadinho aqui, tá, galera? Já faz um montão de machadinho A gente vai quebrando junto aqui Tudo que tem direito aqui, ó Ó Vai fazendo as machadinhas todinhas aqui A gente vai ver quantos porcentos A gente vai fazer aqui, tá? Beleza Show Ó Esse caixote aqui já tá quebrado Vamos quebrar essa parede aqui, ó, galera, ó Não vale a pena Vocês usarem o martelo O machado de ferro aqui, ó Pra quebrar essa parede aqui, tá? Machado de ferro Não vale a pena Então Vocês quebram todos eles no No machadinho normal, tá, galera? Essa é a grande estratégia aí pra vocês Ó Quebra aí, ó Já tomou nível E a gente não vai automático não, tá, galera? Tem que ir apertando aqui pra poder ir de boa Quebrou, ó Ó Isso, garoto Pegamos tudo que tem aqui no caixote aqui Que não era pra pegar Beleza, show Vamos lá Vamos lá Vamos afastar aqui do caixote aqui, ó Isso Isso aí, ó Vai quebrando, galera Vai quebrando as paredes Ó Isso aqui, ó Você quebra também, tá? Você quebra Só que o meu aqui tá quebrado, tá? Ó Essa parada aqui você quebra também, ó Tudo com uma machadinha de madeira Aqui, ó Quebra isso daqui, ó Top demais, cara Top demais, galera, ó Vai quebrando tudo aí, ó 10% Beleza? Ó Beleza, show de bola Ó Muito top Muito top mesmo Essa estratégia aqui, ó Peguei uma paradinha ali, ó Fiz errado ali Show Vamos quebrando Tudo tem direito aí, galera Tudo tem direito aqui A gente vai quebrar aqui, ó Ó Tem até o tanque ali do camarada lá Vamos vendo aí, ó Quebrou já o machadinho todinho, galera Quebrou o machadinho todinho que tinha aqui Beleza Cadê a minha carne seca que tava aqui? Vamos Vamos preparar mais aqui, galera Vamos preparar mais machadinho aqui Vamos quebrando tudo Tem direito aqui, tá, galera? Isso vocês vão fazendo na base toda, tá, galera? Ó Beleza, ó Quebrou Que ré, moleque Muito simples Muito simples mesmo E nisso vocês vão subindo o XP de vocês, tá, galera? Não sei que eu tô pegando essas porra toda aqui Que eu tô deixando na automática aqui Apertando direto Aí vai quebrando Não tem jeito, tá, galera? Joga pra lá Joga pra lá Show Beleza, beleza Ó, vamos quebrar aqui, ó Tomei uma porradinha aqui Mas não tem erro não, tá, galera? Não tem erro não Vamos lá Ih, rapaz Quebrou ali Show É porque eu tô chegando juntinho ali, tá? Mas dá pra você fazer as paradas ali sem quebrar, ó Nível 21 Topzera demais Beleza, vamos entrar aqui, galera? Vamos entrar aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó Quebra tudo aqui, ó Tudo nível 1 A gente vai quebrando aqui Rapaz, a remachadinha acaba muito rápido, cara Vamos lá Entramos aqui Vamos ver qual a base do cara Entendeu? Se você não tem os caixotes já quebrados ali Vai ser top, tá, galera? Vai ser top mesmo Mas como eu quebrei os caixotes todinho do meu aqui Aí vocês já viram, né? Ó, essa daqui já é uma base já mais... Ó Aqui, será que dá pra quebrar isso aqui? Não, não dá pra quebrar Vamos ver, ó Vamos quebrar essa parede aqui, ó Essa parede aqui a gente quebra aqui Show de bola Os caixotes tão tudo quebrados Não tem jeito Vamos lá 47 Beleza 48 É facinho, galera É facinho mesmo E vamos lá, vamos lá Beleza A estratégia é essa daqui Pelo menos é pra vocês começarem bem Com dois pontozinhos aí, tá? Com dois pontozinhos aí A gente consegue quebrar aqui, ó Consegue quebrar até a cama, tá, galera? Consegue quebrar até a cama aqui, ó Show de bola Beleza Pega tudo aí, ó Quebrou Quebra aí, ó Muito simples mesmo Caraca, rapaz Acha machadinho, galera Por isso que eu acho que não vale a pena você fazer o de ferro, tá, galera? Porque o de ferro Você vai quebrar aquelas paredes ali Mas Depois vocês vão sofrer, cara Vão sofrer demais, tá? Beleza Ó, não dá Vamos aqui nessa parede aqui, ó Beleza Show Rapidinho quebra, tá vendo? Pega aí, ó Quebra essa parada aí De espinho Ferramenta quebra em tudo que a gente Em tudo que a gente bate aqui A ferramenta quebra, tá, galera? Esse que é o grande detalhe da parada aqui Tá? Vocês tem que ficar esperto aí, ó A gente quebra aqui essa parada aqui, ó Ó Se eu tivesse com os caixotes pra quebrar, galera Já tava 100% aí, tá? Pode ter certeza que já estaria 100% Beleza Vamos lá Isso aí, garoto Isso aí, ó Muito top, cara Muito top mesmo O problema é que gasta muito recurso, tá, galera? Acho que gasta muito recurso aqui Mas a gente vai que vai Vamos lá Vamos lá Vou fazer mais um pouquinho aqui Mas vocês se ligaram na estratégia Eu sei que tem muita gente aí Que ainda falta Quebrar as paradas aí, tá, galera? Falta quebrar as paradas aí Dos caixotes Beleza, ó Ó que lindo Será que a gente consegue quebrar aquele Acho que essa parada aí A gente não consegue quebrar não, hein, galera? Vamos ver Vamos ver, ó Quebra E quebra, galera Quebrou bonito, hein Quebrou com violência 67, olha isso Show Pega aí, ó Quebra tudo, moleque Tubarão tá nervoso Tubarão tá nervoso, mano Tubarão tá nervoso Mas eu acho que a gente não vai conseguir não, hein, galera Porque Não vai ter material suficiente Pra fazer machadinha, tá? Beleza Show Ó, ó Já acabou a machadinha aqui, ó Vamos ver Tem 50 Dá, dá pra fazer sim, galera Dá pra fazer Eu acho que dá pra fazer Vamos ver, hein Vamos lá Quebra aí, ó Acho que aqui é duas Aqui acho que é duas porradas, tá? E quebramos tudo aqui já Quebramos tudo aqui Que a gente aqui Parte com Cara, estamos destruindo a base do caraca E é top, hein, galera Aí é top Belezura, cara Belezura mesmo, ó 75% aí Vamos ver Sem ninguém te sufocar, galera Sem ninguém te sufocar Esse que é o grande detalhe da parada Entendeu? Você vai zerando aí, ó Sem ninguém te sufocar Não tem nada pra tu matar ali E quem faz muita invasão, galera Vai conseguir subir essa parada aqui rapidamente Entendeu? Por que vai subir rapidamente? Porque tem que quebrar as caixotes lá Tem que quebrar as paredes Então quem faz? Tem gente que faz duas, três invasões por dia Entendeu? Tem gente que faz duas, três invasões por dia aí E vamos que vamos Nível 102 Eu quero ver se a gente consegue chegar nesse vídeo aqui Com o nível 100 Com essas pedras Essas paradas que nós chegamos aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos lá Pega aí, ó Dá pra fazer mais 10, tá, galera? Mais instante Vamos ver, vamos ver Agora vai ser muito importante Machadinho no jogo, tá, galera? Tá com sede? Vamos beber Vamos beber água aí, ó Beleza 87, galera 87 Show Vai dar sim, vai dar sim Tenho fé que vai dar Olha, moleque Tem mais coisa pra caramba Pra quebrar aqui, galera Tem mais coisa pra caramba Pra quebrar aqui Ó Vamos lá Eu tenho certeza Vocês fazem uns 200 pontos de experiência, tá, galera? Indo em todas as bases aí Ou até mais, tá? Quem tiver com os caixotes todos pra abrir Faz com certeza isso daí Quebrou já de novo, galera Quebrou já de novo 18 Ele vai precisar de pedra De repente tem pedra por ali Vamos lá 93 Vamos ver Porra É, pessoal Falta umzinho aqui E não consegue completar, galera? Aí é muito azar, galera É muito azar mesmo Que nós já estamos limpando Essa casa todinha aqui Entendeu? Estamos limpando Essa casa todinha aqui, ó Eu acho que 96 Será que tem mais coisa Pra gente quebrar aqui, galera? Ó Aqui não tem Aqui não tem nada pra quebrar Vamos ver do lado de cá É, galera Deu ruim 96 Aí nós vamos Não vamos conseguir Infelizmente Não vamos conseguir aqui 90 Tem uma paradinha aqui Que dá pra quebrar aqui Não Essa daí é negócio de comida Aqui, ó, galera Ó Negócio de comida Tem uma glock cheinha aqui, hein Depois a gente pega Essa espada aqui Ih, cupom vermelho Tá bonito aqui, hein, galera Tá bonito Então, galera Infelizmente eu não completei aqui Tá, mas vocês se ligaram Aí se vocês tivessem os caixotes Pra abrir E isso aqui eu não recomendo Não recomendo, tá, galera Não recomendo mesmo Machadinha de ferro Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Da ideia aí Toma junto, abração Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí